Para todo empreendimento, é necessário um capital inicial. No marketing digital, não é diferente. Para uma pessoa começar, qual o valor do investimento seria necessário? Por exemplo, curso, aprendizagem ou aperfeiçoamento, campanha básica no Google Ads, meta, estrutura própria. Claro, a lógica é ter ROI. Show de bola. Sempre, a lógica sempre é ter ROI. Nosso objetivo sempre é ter ROI, tá? Vamos lá. Ele está perguntando aqui qual que é o investimento necessário que ele tem para ele começar. E eu só vou desmentir isso aqui. Para todo empreendimento, é necessário ter um capital inicial. Isso aqui não é verdade. No marketing digital, se você quiser começar, você pode começar sem dinheiro. Oh, pode começar sem dinheiro? Pode começar sem dinheiro? Monte um perfil no seu Instagram. Comece a produzir conteúdo sobre alguma coisa que você sabe. Todo santo dia, sem falhar, 30 stories por dia. Dois posts no feed por dia. E fazendo um SEO bem feito, fazendo um trabalho muito bem feito, você consegue começar a vender na internet sem precisar de investimento. Só precisa investir, óbvio, o seu tempo, tá? Então, dá para você falar. Dá para você fazer. É isso que eu sempre falo. O mercado digital é um mercado totalmente diferente dos convencionais. Então, você começa, consegue montar um empreendimento, sim, sem precisar investir. Só que eu conheço... Olha aí, William, ó... Eu comecei assim, mas é sofrido demais. Olha aí, ó... Eu comecei assim, mas é sofrido demais. É exatamente isso que eu ia falar aqui. Eu sei que a minha galera não quer fazer isso aqui. O meu pessoal topa trocar dinheiro por tempo. Ou seja, eu poderia começar doando o meu tempo, fazendo 300 mil live stories e posts no Instagram, mas isso aqui vai levar meu tempo embora. Então, eu prefiro colocar um dinheirinho aqui para fazer esse negócio girar mais rápido. Então, aí que entra o empreendimento. Viu, Wagner? Aí que entra o empreendimento. Quando você topa tocar tempo por dinheiro. Vou dar um exemplo claro aqui para você, gente. A gente roda anúncio aqui, por um projeto que leva o meu rosto, milhares, literalmente milhares de reais por dia. Por quê? Em vez de eu ficar postando milhares de stories, eu produzo milhares de anúncios. Muito melhor, muito mais vantajoso. Eu troco tempo por dinheiro, tá? Então, só esse adendo. Você consegue começar assim, de graça. Mas eu não comecei, eu não começaria assim jamais. Porque, primeiro, eu sei que a minha galera não quer aparecer no Instagram, não quer ficar fazendo essas coisas. E a minha galera topa, acha muito inteligente, assim como eu acho, trocar um pouco de dinheiro por um tantão de tempo, tá? Agora, vamos lá. Para você começar aqui no marketing digital, qual que é o investimento necessário que você tem que ter? Primeiro, eu não dispenso, não dispenso em maneira alguma, igual você falou aqui, aprendizagem, aperfeiçoamento. Então, invista em um bom treinamento. Se você me perguntar qual que é o melhor treinamento, eu já vou te falar aqui, o QR Code aqui, ó. Óbvio que eu vou puxar o meu jabá aqui. Por quê? Porque isso aqui eu tenho controle. Eu sei que tem lá, tem bom pra caramba. Prova social, a gente tem uns montes. Então, mas se você não quiser investir no meu, tá tudo bem, tá tudo certo. Invista em algum mentor que você se identifique com ele, que realmente ele tenha um conteúdo pra te agregar. Não meça isso por dinheiro. Não meça, ai, mas, sei lá, é 500 contas, é muita grana. Cara, não tem preço pra conhecimento. Pode ter certeza, se a pessoa tá te cobrando 500, é porque vale. Se tem algum fulano cobrando 2 mil, é porque vale. Se tá cobrando 10 mil, é porque vale. Ninguém é louco de fazer essas coisas sem valer, tá? Então, invista, sim, no seu aperfeiçoamento, no seu aprendizado. Invista em conhecimento, tá bom? Depois, a campanha básica em Google Ads. Pra começar, eu sempre falo, comece com 10 reais por dia, no mínimo. Então, investimento mínimo pra você rodar tráfego, 10 reais por dia. E a estrutura, lá eu já dou uma... Enfim, eu nem falo isso aqui muito, gente. Mas, enfim, lá eu consigo desconto pra vocês em tudo. Até na hospedagem. Cara, eu fui lá, enchi o saco do pessoal da HostGator e consegui desconto pra galera. Sai por menos de 14 reais por mês pra você ter o seu próprio site no Google. O próprio site no Google. O seu próprio site pra anunciar no Google. Então, você já bota aí, 14 reais. 14 mais 10 de tráfego, 24. Mais um clonador, se você não quiser sofrer ali. Dá mais... Dá mais 13, se eu não me engano. Então, 13 com 27. Mais 10 de tráfego, 37. E mais o treinamento que você for comprar. Então, olha que absurdo, cara. Na internet, com menos de 50 reais por mês, você consegue montar um empreendimento. Puta velho. Caraca, gente. Isso é muito louco. Com menos de 50 reais, você consegue já ter a estrutura do teu empreendimento. Isso é loucura, gente. Não, eu tô falando na moral aqui pra vocês. Isso é loucura. Pergunta pro dono da padaria quanto que ele gastou pra montar a padaria dele. Você vai ver o quanto que custa ter um negócio, tá? Aí, se você for colocar aqui o empreendimento... Vamos supor aqui que você investiu aqui na mentoria Start Digital. O preço dela é 697. Na maioria das vezes, a gente deixa ali na condição, no momento que tá aqui agora, tá com a condição de 497. Você pode pagar aí 49,60 por mês. Bota ali 49,60 por mês, mais os 37 que eu falei. Vamos arredondar pra 50. 87. Menos de 100 reais, com uma venda por mês, você já paga o seu investimento, até o investimento em conhecimento que você fez. Uma venda por mês. Para. Menos de 100 conto por mês pra você ter um negócio. Eu desconheço qualquer lugar, viu, gente? Que você possa ter isso aqui, viu? Eu desconheço qualquer lugar. Então, isso é lucro. Isso é lucro. Aqui, o William Alves. Só a fachada da padaria é 3 conto. Só pra você ter a fachada da padaria lá. Já é 3 mil, que você já tem que ter no cash aqui, ó. Pum, 3 mil. Aí, você vem aqui pro digital, com menos de 100 reais, você já consegue montar o seu primeiro negócio. Cara, é surreal. Esse mercado é surreal. Gente, eu falo com sinceridade pra vocês. A gente tá vivendo essa oportunidade nesse espaço de tempo, nessa era agora. Eu não sei se na próxima era vai continuar assim. Tão simples você montar um negócio na internet assim. A hora de aproveitar é agora, cara. A hora de entrar nesse negócio é agora. A hora de entrar nessa parada é agora. Eu vejo gente procrastinando isso aqui, e mais tarde vai estar se arrependendo pra caramba, tá? Entra nessa parada. Entra nessa parada. Tá perdendo tempo à tua. Tô de bola. E olha só, caso você não saiba, esse vídeo aqui que você acabou de assistir, ele é apenas um corte, ele é apenas um pedaço de uma aula completa, com mais de uma hora de duração, que acontece todas as semanas aqui no nosso canal, onde eu tenho espaço pra ensinar algo de novo, que tá acontecendo agora no mercado, ou então tirar também as suas dúvidas ao vivo. Se você quer participar dessas aulas, basta você se cadastrar na nossa plataforma gratuita Despertar Digital. Então, nessa plataforma gratuita, você já vai chegar lá, já vai encontrar um curso completo, que tá lá prontinho pra você fazer. Você já vai encontrar também materiais didáticos, você já vai encontrar também uma comunidade de network, pra você chegar ali e fazer network com as pessoas que estão na mesma pegada que você. E tudo isso gratuitamente é uma plataforma totalmente autônoma, que a gente desenvolveu. E você também vai receber o link lá, pra você participar das aulas que acontecem ao vivo, aqui no nosso canal. Então, pra você pegar esse link, a gente bota lá no dia da aula, informa o dia, informa o horário, no horário mais acessível pra todo mundo poder participar, e você pega esse link lá dentro. Tá ok? Então, se você chegou até aqui, se você tá assistindo esse pedaço do vídeo, realmente é porque você tem interesse em aprender mais sobre marketing digital, sobre Google Ads. Então, fica aqui o meu convite pra você. O link eu vou deixar aqui na descrição, basta você clicar aí pra abrir o resto da descrição, vai estar escrito aí, escrito aí, plataforma Despertar Digital. Então, te espero lá dentro. Bora pra cima.